O Hospital Regional de Três Lagoas, a gente teve as obras retomadas, a gente falou aí na semana retrasada que as obras do Hospital Regional foram paralisadas, mas ontem, nesta semana, as obras foram retomadas. Na semana passada, o secretário de Infraestrutura do Governo do Estado, Eduardo Ridel, se reuniu com o engenheiro da Cial Engenharia para a resolução da retomada da obra. Na ocasião, o secretário anunciou que a obra seria retomada nos próximos dias. A reportagem esteve no local nesta terça-feira e se deparou com os trabalhadores executando os serviços. O governo se comprometeu em entregar a obra dentro de 90 dias. O objetivo principal, segundo o secretário, é dar celeridade a todos os grandes empreendimentos no Estado, entre eles os da saúde, principalmente diante do atual cenário. Segundo o governo, atualmente, 91,63% da obra do Hospital Regional de Três Lagoas já foi executada. O empreendimento está em construção em uma área de 26,4 mil metros quadrados, às margens da BR-158. O prédio terá 15 mil metros quadrados e contará com blocos setorizados, 171 noves leitos com maternidade, UTI, UTI neonatal, pediatria, cardiologia, o que vai desafogar, inclusive, o atendimento no Hospital Auxiliadora. Após a conclusão das obras, o Estado terá que mobiliar e equipar o hospital. Além disso, terá que abrir licitação para a contratação de empresa ou ONG que irá administrar o hospital.